O grande problema hoje, na vida das pessoas de modo geral, sabe por que as pessoas vivem desordem de vida? Porque elas não colocam as suas prioridades, elas colocam em primeiro quem deveria estar em segundo e elas colocam em último quem deveria estar em primeiro. Qual é a ordem correta das prioridades? Deus em primeiro lugar com tudo de nós. Então é perigoso quando você tem em primeiro lugar na sua vida, coisas e pessoas. Porque se você acontecer de você perder aquilo, como é que você vai continuar vivendo? Mas se o seu Senhor estiver em primeiro lugar na sua vida, me diga o que é que você pode perder, que você vai perder a vontade de viver? Absolutamente nada. Então Jesus disse, o primeiro maior mandamento é tê-lo acima de tudo.